Vem ao palco, Ivan Moreno! Vem ao palco, Ivan Moreno! E não tivemos oportunidade de compensar E agora estamos juntos Preciso encontrar coragem Pra lhe falar Desse amor tão antigo Que eu trago contigo Na certeza que pertence a você Mas não sei o que digo Já não sei o que faço Pra você vencer Olhe bem nos meus olhos Com carinho e beijos Com carinho e beijos Com orgulho e com amor Que acende minha alma Me roubo a calma e me dá o calor Há momentos em que o silêncio Diz mais que o silêncio Se faz entender Meu coração está nele Ele está gritando que ama você 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 Ele está gritando que ama você